Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre a Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom Vagabos, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o evento de aniversário do jogo. Hoje de manhã começou o evento de aniversário de 3 anos, aí do Fortnite Battle Royale, e foi liberado os desafios que você consegue, recompensas gratuitas, completando eles. E como dá para ver na tela, você tem 6 dias para completar todos os desafios. Então se você tiver alguma dificuldade em resolver o desafio de dançar na frente de diferentes bolos de aniversário, dá uma conferida no canal, que hoje mais cedo eu postei o vídeo mostrando todos os bolos, o local exato deles, com certeza o vídeo vai te ajudar bastante. E assim que você logar no jogo, você já consegue na sua conta esse gesto em comum chamado O Fortnite Eu Vou Comer Seu Bolo. Então se você entrar no jogo, você já consegue esse item totalmente gratuito na sua conta em comemoração ao evento de aniversário do game, ok? E olhem só, mano, outro assunto que tem relação com itens e recompensas gratuitas é sobre o evento com o Rocket League chamado Llamarama. Esse evento também vai começar hoje, porém vai começar um pouco mais tarde, hoje à noite, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, ok? Então olhem só, a partir das 7 horas da noite, já vai ser liberado dentro do Rocket League os desafios. E quando você completar todos os desafios, você consegue tanto no Fortnite, né, como também no Rocket League, algumas recompensas gratuitas, tá? Então se você quiser baixar o Rocket League, né, o jogo tá de graça na loja da Epic Games, é um jogo muito divertido e hoje à noite vai começar esse evento, né, com parceria aí do Fortnite, ok? E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um evento que tá acontecendo na Europa aí pra galera conseguir ver bugs ou até mesmo um envelopamento totalmente de graça na conta. Olhem só que interessante, esse evento se chama Loot Fight e é aquele evento de comunidade, né, batalhas da comunidade, assim como teve, né, um tempo atrás aqui na região do Brasil que a galera, né, podia escolher o time aí do criador de conteúdo e conseguir pontos, tá ligado? E as equipes, né, que mais somavam pontos e conseguiam recompensas na conta. Só que um detalhe importante, né, como acabei de falar, nós aqui do Brasil não podemos participar desse evento, ele tá acontecendo somente em alguns países específicos da Europa, Alemanha, Inglaterra, tá ligado? Mesmo assim, acho interessante falar sobre isso aqui no vídeo porque olhem só as recompensas do evento. O time que vencer a partida Showmatch consegue o envelopamento chamado DI, que é esse envelopamento da tela. Showmatch é tipo mini-jogos, né, vou dizer assim, que tá rolando nesse evento. Como, por exemplo, Rei da Colina, Death Run, Mini Battle Royale, Coin Battle, ou seja, a galera pode participar desses mini-jogos e o time que vencer, né, todos os integrantes do time conseguem na conta o envelopamento gratuito. E além disso, se você ficar entre top 3 mil do seu time, você consegue 300 e-bucks na sua conta, ou seja, é um evento muito interessante que tá acontecendo em alguns países lá da Europa, tá ligado? Por isso, achei uma curiosidade bacana pra ser comentado aqui, manos. E vale lembrar vocês, manos, que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados no jogo. Quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja, né? E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se vocês colocassem o meu nick BKS Vagabes na opção Apoio o Criador da Loja, mas como eu sempre falo, né, você também pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta bastante, já que não custa nada pra você, né, com certeza você vai deixar algum criador de conteúdo muito feliz. E, manos, olhem só, eu também quero falar agora sobre o modo por tempo limitado, Air Royale. Quem jogou Fortnite na sétima temporada lembra muito bem desse modo que ele foi lançado no jogo naquela época por conta dos aviões, né, que era o modo que envolvia aviões e tudo mais e o pessoal gostou bastante. Só que desde aquela época, o modo quase nunca mais voltou no jogo e o pessoal até hoje pede a volta desse modo por tempo limitado. E olhem só que interessante, na última atualização que teve no jogo, né, aí na quarta-feira da versão 14.20, foi recolocado nos arquivos do jogo alguns arquivos antigos do modo Air Royale. Ou seja, tem grande possibilidade que esse modo vai voltar no jogo em breve. Só que um detalhe importante, na temporada passada, se eu não me engano, já tinha sido atualizado alguns arquivos também desse modo por tempo limitado e ele não voltou, tá ligado? De qualquer forma, todo mundo sabe, né, que alguns modos estão aparecendo no jogo ultimamente, então eu realmente não duvido que o modo Air Royale possa voltar muito em breve. Por enquanto, claro, nada confirmado, apenas um vazamento. Mesmo assim, né, se você gostava bastante dos aviões e desse modo por tempo limitado, aparentemente, né, vai voltar no jogo em breve. Se tiver alguma outra informação sobre isso, eu atualizo vocês aqui no canal. Mudando agora de assunto, mano, eu quero comentar com vocês uma notícia a respeito aí de outro capítulo, né, da novela da Epic Games com a Apple, dessa treta toda. Olhem só o que diz aqui. Epic Games, Spotify e Tinder criam coalizão contra práticas da Apple. Coalition for App Fairness, acho que é assim que se fala, eu não sei falar muito bem, diz que a maçã impede a inovação com práticas antiéticas em sua loja de aplicativos, sobretudo com a taxa que recolhe de empresas hospedadas na App Pay Store. A disputa entre a Epic Games e a Apple parece estar longe de acabar. Nessa quarta-feira, dia 24, mais um capítulo dessa novela foi apresentado ao público por meio do anúncio Coalition for App Fairness, coalizão pela justiça dos apps, na tradução, né? Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que conta com nomes como Spotify e Tinder por meio de sua empresa mãe, Match Group, além da própria criadora do jogo Fortnite, a Epic Games. Em sua página oficial, a organização acusa a Apple de inibir a criação de um ambiente de inovação devido às práticas antiéticas na App Pay Store, mencionando, entre outros fatores, a taxa de 15% a 30% que o fabricante do iPhone recolhe das receitas de softwares hospedados pela loja virtual. Vale citar, esse último tópico foi o que começou toda a briga, rendendo a Epic Games o banimento do jogo Fortnite da App Pay Store. Essa taxa por apps corta profundamente o poder de compra do consumidor, além de sufocar a receita do desenvolvedor, disse a coalizão. Isso é especialmente injusto quando essa tarifa é imposta sobre aplicativos que competem diretamente com softwares similares vendidos pela Apple. Isso coloca os negócios em uma distinta desvantagem competitiva, e por isso, aumenta os preços para os consumidores. Essa argumentação encontra reforço quando paramos para analisar a situação, por exemplo, do Spotify e outras plataformas de streaming musical dentro da App Pay Store. A plataforma sueca paga a referida taxa à Apple conforme os termos de uso da loja virtual. Entretanto, a própria Apple conta com sua opção de streaming musical, o Apple Music, que é isenta da mesma taxa. A coalizão ainda vai mais longe e acusa a maçã de ativamente roubar ideias de seus competidores ao mesmo tempo em que limita a liberdade do consumidor ao exercer um controle bem firme do ecossistema da loja. Ou seja, basicamente, nessa quarta-feira, a Epic Games e outras empresas bem grandes, como o Spotify e também a empresa do Tinder estão unidas contra essa, digamos que, injustiça imposta pela Apple. Então, tipo assim, com certeza, essa treta toda da Epic Games com a Apple vai ainda muito mais longe, tá ligado? E como eu sempre falo no canal, se tiver outra novidade, notícia a respeito disso, eu atualizo vocês por aqui, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui e pra você não esquecer que hoje à noite, às sete horas da noite no horário de Brasília, já vai ser liberado os desafios aí do evento Lhamarama dentro do Rocket League e como eu falei no começo do vídeo, quando você completar todos os desafios, você consegue recompensas gratuitas no Fortnite e também no Rocket League, ok? E se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Então é isso, mano, aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!